Atraso de desenvolvimento ou alteração de comportamento com as crianças, qual é a primeira conduta? Bem, primeiro a gente tem que falar que a maior causa de atraso de desenvolvimento ou alteração de comportamento nas crianças é a causa ambiental, ou seja, esse ambiente que a criança vive ali, com quem essa criança se relaciona, a família, o espaço domiciliar, da escola, então alguma coisa está acontecendo e está levando esse atraso. Isso é o que acontece na imensa maioria dos casos, pode ser a exposição à violência, algum tipo de cuidado, a afetividade entre os cuidadores está afetada, pode ser uma separação dos cuidadores, a separação de pai e mãe, pode ser a exposição a um estresse, como por exemplo as telas, que hoje é um dos grandes campeões de estresse e que provoca alteração do desenvolvimento. Então, exposição à tela, especialmente nas crianças menores de 2 anos que têm exposição prolongada, diária, rotineira, as telas. Então, qualquer coisa que esteja nesse ambiente provocará mudanças no desenvolvimento e no comportamento da criança. Então, diante de se evidenciar que realmente há um atraso de desenvolvimento, atraso de fala, atraso de psicomotricidade, ou atraso da socialização, ou um comportamento estranho da criança, uma criança que está mais violenta, agressiva, ou que está muito reclusa. Bem, diante dessa situação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar se há fatores ambientais presentes que possam justificar essa causa. E, como eu falei, a imensa maioria dos casos está aí. Então, identificando esse fator, a gente tem que retirar esse fator imediatamente. Então, antes de você sair suspeitando que existe um transtorno de espectro autista, um transtorno de déficit de atenção e imperatividade, ansiedade, qualquer distúrbio do comportamento, a gente tem que modificar esse ambiente. Por quê? Porque, independente se existe ou não uma doença mental nessa criança, a gente vai ter que fazer isso. Se, digamos, uma criança que tem atraso de fala, um caso muito comum hoje, atraso de linguagem. Então, uma criança que chega aos dois anos e fala, no máximo, palavras isoladas. Então, uma criança de dois anos deveria falar já pequenas orações, adicionar verbos nessas frases, ter um repertório de pelo menos 50 a 100 palavras. Então, por parâmetros lá, a gente sabe que existe um atraso de linguagem. E aí a gente percebe que essa criança está sendo exposta excessivamente a telas. E passa aí três, quatro, seis horas. Eu tenho visto com frequência seis horas por dia de tela. Então, tela qualquer tipo de celular, televisão, tablet, qualquer tela. Então, pronto. A primeira hipótese que a gente tem que fazer é que essas telas estão sendo a causa, o fator estressante para o desenvolvimento dessa criança. Então, a conduta imediata é retirar essas telas ou diminuir absurdamente. Dependendo da idade, é retirar mesmo. Crianças menores de dois anos é simplesmente retirar. E, ah, mas aí você não vai solicitar nenhum tipo de exame, Daniel? Precisa ir diretamente no neuropediatra? Que essa é a pergunta. Bem, gente, a gente pode até avaliar, com a propriedade de carmata, algum tipo de exame, ou até encaminhar para um especialista. Mas o que eu tenho percebido é que a gente tem ignorado a conduta inicial, que é retirar o fator estressante. Então, se a gente pega essa criança, faz um monte de exame, ou mesmo que você vá no neurologista, o melhor neurologista pediátrico do Brasil, e se você não modifica esse fator estressante, que é o caso, o exemplo que eu dei à tela, você não vai conseguir concluir a hipótese diagnóstica desse caso. Porque, digamos, no atraso de fala, ao retirar essas telas, espera-se estimular essa criança, contar a história, aumentar a socialização, contato com crianças, mais contato afetivo com os cuidadores, diversas estratégias. Espera-se que em pouco tempo, em dois, três meses, essa criança já tenha melhora do desenvolvimento, já melhora a linguagem, amplia o número de palavras. Enfim, já é esperado, com o acompanhamento dessa criança, que vai haver uma mudança do comportamento já evidente. E isso é fundamental. Porque para a gente não sair fazendo diagnóstico de um monte de coisa, como, por exemplo, o autismo. O espectro do autismo vem sendo diagnosticado algumas vezes, sem muito critério, e no primeiro um sinal, e sem fazer essas mudanças. Porque a gente, diante de um autismo digital, que é o termo que está sendo utilizado agora, no caso de um atraso de fala, ao retirar as telas, simplesmente essa criança vai modificar o comportamento, o desenvolvimento, e a gente vai perceber que não é um autismo. É sim o estresse ambiental que está provocando isso. Ah, Daniel, e se for um autismo? Bem, se for um autismo, vai continuar sendo a mesma conduta. Retirar as telas. Porque essa criança vai, se tratar de um espectro autista, essa criança vai melhorar um pouco, mas não vai melhorar em pouco tempo, em dois, três meses, essa criança vai manter ainda vários sinais. E vai ter que ser aplicado escalas de diagnóstico, uma conduta mais específica para o autismo. Mas o fato é que, se mesmo que fosse, eu vou falar assim, que fosse, a conduta continua sendo retirar o estresse. Porque se se tratar, se esse caso de atraso de fala está como causa aí um espectro do autismo, a gente vai ter que mais ainda retirar essas telas, retirar o estresse. Porque uma criança com um transtorno pervasivo do comportamento como o do autismo, aí que vai ter que ser retirado esse estresse e estímulos, mais estímulos. Então, a conduta, gente, é investir nesse estresse, nesse fator estressante. E as telas, é por isso que eu tenho batido tanto nessas telas. É a primeira conduta você retirar essas telas urgentemente. E aí vem agora o grande problema. Se esse estresse persiste por muito tempo, e se ele é a maior causa de atraso de desenvolvimento, que a gente sabe, isso aí a literatura mostra para a gente, é o campeão. Então, se a gente persiste com esse fator estressante, que é o exemplo das telas que eu dei, é possível que essa criança, se afetada no início da vida, nos primeiros 4, 5 anos de vida, é possível que essa criança, que biologicamente não tinha nada, que é bem, nasceu, não tem nenhuma inclinação, uma tendência genética para o autismo ou para outro distúrbio de desenvolvimento, essa criança, por estresse repetitivo, vai desenvolver sequelas. É possível que essa criança, mesmo com a retirada lá na frente das telas, não consiga mais desenvolver a linguagem, porque ela vai desenvolver um tipo de retardo mental. É um estresse permanente por muito tempo, no início da vida, que é uma janela de tempo importante para o desenvolvimento da criança, esses 5 primeiros anos. Se a gente persistir por esse estresse, nesse início da vida, por um tempo muito prolongado, é bem possível que essa criança vai permanecer com uma sequela. E aí, a questão é que a gente não tem como recuperar. Essa criança, mesmo que lá na frente, com 5, 6 anos de idade, seja retirada as telas, ou intensificado, o contato social, colocar num colégio super bacana, é possível que essa criança permaneça com sequelas, porque ela, no cérebro dela, nesses primeiros 5 anos, que é onde acontece as maiores conexões neurais, a base do funcionamento do cérebro, ela perdeu essa oportunidade. E depois, não tem como desenvolver mais. É um belo exemplo aí como a criança aprende tão bem um idioma estrangeiro nesses primeiros anos de vida. E ela se torna fluente, muito bem, facilmente, com uma pronúncia perfeita. Quando esse aprendizado é feito de uma maneira mais tardia, um adulto, dificilmente tem a capacidade de aprender um idioma como uma criança muito pequena tem. Esse é o exemplo. Por quê? Porque nessa fase da vida, o aprendizado, ele é intenso e as conexões neurais, a base desse funcionamento do cérebro aí, vai se dar nesses primeiros anos de vida. E se a gente vacilar nesse início, já era. É possível que seu filho permaneça com sequelas para o resto da vida, sequelas irreversíveis. Daí a importância da gente retirar esses fatores estressantes. E o belo exemplo que nós temos atualmente são as telas.